Não sei por que aqui voltei Teu coração ficou tão triste Eu sabia que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões, agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Então eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você Me pedi pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra inventar nossa chegada Toda natureza investa E os pássaros cantavam pra nós dois No mesmo banquinho de pedra Enriscado ainda resta O seu nome chintameu no coração O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Então eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você Que é tão triste sem você E o seu nome chintameu no ar E o seu nome chintameu no ar E o seu nome chintameu no ar São mil razões para chorar A todo instante O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Então eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedi pra você E pedi pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil grações para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante Eu não consigo ter você São mil razões para chorar A todo instante Um thriveinho para chorar Eu não consigo ter você Então euhop de quer E goaz o seu nome E eu acho que ele Não consigo ter você Eu acho que ele